Olá pessoal, tudo bom? Meu nome é Stephanie, essa é a Hazel e esse é o Gorky e hoje nós vamos falar pra você por que o seu pastor alemão não está vindo quando você chama. É desesperador isso e eu sei que tem muitas pessoas que não soltam, tem receio de soltar o seu pastor alemão justamente pela insegurança do domínio desse comando, né? O comando vir, que pode ser, por exemplo, você chamar o seu cão pelo nome e ele vem. Ou você falar, vem! E ele vir, tá? Essa dúvida e esse medo, ele é muito real, tá? E eu coloco a mão em cima, eu acho que tem que ter medo mesmo, não deve soltar seu cão se você não tem domínio desse comando. Hoje eu vou dizer pra você algumas pistas do porquê que isso pode estar acontecendo e umas dicas do que você pode fazer a respeito. Tá bom? Vamos lá! Número 1. Você não treinou ele pra vir. Eu sei que pode parecer um pouco óbvio isso, mas não é tão óbvio assim. Porque quando a gente ensina o nome do cachorro, por exemplo, Hazel se chama Hazel, a gente espera que a Hazel venha toda vez que escute Hazel. Ou com qualquer nome, certo? Porque nós espelhamos esse comportamento humano nos cães. Então se o seu cachorro chama, por exemplo, Bob, você fala Bob, você quer que o Bob venha todas as vezes. Só que isso não é treinar, tá? Isso não pode ser nem considerado um treino. Então, você precisa de fato ficar bem longe do Bob, chamar Bob, ele vir de primeiro e você recompensar. E esse reforço positivo vai fazer com que ele venha, seja pelo comando vem ou seja pelo nome, tá? Mas só o nome não funciona como treinamento. Número 2. Você está treinando de maneira errada. Ai, Stephanie, já não basta ter que treinar. Ainda estou treinando de maneira errada? Sim! E como que a gente treina de maneira errada? Primeiro, dando comandos confusos. O que é um comando confuso? É o seu cão não entender o que você quer dele. Então, por exemplo, eu vou chamar Hazel. Hazel. Vou chamar Hazel e aí eu vou brigar com a Hazel. Hazel! Hazel! Aí ela não sabe se é pra vir, se é pra se esconder. Isso é um comando confuso, tá? Por isso que eu sempre pego no pé da consistência. Se você for usar o reforço positivo, a palavra vem, ao invés do nome, porque você sabe que você não vai poder se controlar 100% das vezes. Você vai uma hora querer dar uma bronca chamando o nome do seu cachorro. Então, use o vem, tá? Use o reforço positivo com a palavra vem. Mas evite comandos confusos, porque isso certamente vai prejudicar o seu pastor alemão de aprender o vem. Ok? Você também pode não estar usando as recompensas certas. Por exemplo, tem cães que não são tão fãs de petisco assim. Não adianta, você pode usar o petisco que for. Ah, então, o que eu posso fazer? Posso usar um defumado, posso usar um presunto. Ou não, não vou usar comida, vou usar o brinquedo predileto. A verdade é que você precisa de uma recompensa válida, que seu cão realmente goste, que ele sinta que ele tá ganhando alguma coisa. Porque senão ele não vai querer fazer o comando. Outra coisa que prejudica muito, gente, é também dar o petisco mesmo quando o cachorro não vem. Ah, eu sei que bate às vezes um desespero que o cachorro não tá fazendo as coisas que a gente pediu. A gente pega e fala, ah, então tá, toma e dá o petisco. Isso é muito ruim, porque eles associam também, tá? E fica confuso. Então, ah, eu ganho petisco se eu não fizer nada, então eu não vou fazer nada. Ou eu ganho petisco de vez em quando se eu vou, de vez em quando eu vou. E aí vira uma bola de neve. Então não faça isso. Então fica número dois pra gente. Evite treinamentos incorretos. Número três. Você não treinou aos poucos. O que é treinar aos poucos? É, por exemplo, eu recebi a Hazel. Eu vou ensinar a Hazel nesse tapete. Um por um, vou ensiná-la aqui. Ela fez bem o comando vem aqui, eu vou aumentar pra sala. Ela fez bem o comando na sala, eu vou aumentar pra casa, né? Eu vou me esconder no quarto, vou chamar e ela vem. É premiada por isso. Não vai direto pro ambiente de distrações. Por exemplo, eu vou soltar meu cachorro num campão de cachorro cheio de distração, cheio de cheiros maravilhosos, esperar que ele venha. Aí também, gente, é esperar demais os nossos cães, tá? Você precisa fazer o treinamento, ó, aos poucos. Tem que ter muita paciência. Não vai ser na primeira vez, não vai ser na segunda, provavelmente não vai ser nem na décima vez. Mas você precisa fazer de maneira periódica e de maneira bem simples primeiro, tá? Comece dentro da sua casa, comece dentro de um cômodo, na verdade. Depois você usa a sua casa, depois vai pra um local seguro, fechado e assim sucessivamente. Outra coisa que pode estar acontecendo, que vai entrar no nosso número 4, é você não estar colocando as distrações. Ué, Stephanie, mas você não acabou de falar que não é pra fazer com distrações no início? Mas uma vez que o seu cachorro aprender o comando, se é o seu intuito, por exemplo, poder soltá-lo e ele vir sempre que chama, você vai precisar colocar as distrações. Mas sempre coloque de maneira segura. Eu sempre falo das quadrinhas fechadas, tá? Um local onde você possa ir público, fecha a porta, o seu cão tá seguro, você chama o cachorrinho que é amigo dele e vai fazer os comandos com ele na presença do amiguinho. Ou você vai jogar os brinquedos que ele gosta em volta e pedir concentração dele, tá? Isso seria uma distração segura. Acrescente. É importante ter as distrações, tá bom? Vocês devem ter visto aí vídeos do treinamento do Gork dentro de casa, treinamentos do Gork em quadrinhas e treinamentos do Gork ao ar livre já. É periódico, é progressivo e é necessário, galera. E número 5. Essa é maravilhosa, número 5, porque eu já presenciei isso. Seu cão passou social, vem, e o nome dele é Coisas Negativas. Por exemplo, você chegou na sua casa, tem uma fase dos cães que eles costumam ser bem artistas, né? E você trabalhou o dia inteiro, chegou em casa, viu que seu cão fez uma arte, você grita o nome dele. Mas, Bob, olha o que você fez! E o Bob, ó, foge pra debaixo da cama. Aí, um dia, você está super de bom boca que o Bob venha pra você treinar o recall. Bob, cadê você? Bob! Aí, o Bob se esconde debaixo da cama. Se o seu cão associar o nome dele ou vir a coisas negativas, ele não vai aprender a vir quando você chama. Então, por exemplo, eu conheço tutores que soltam os seus cães no campão e ficam chamando. Vem, 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 e nada do cachorro vir. Mas ele sabe que se ele vir, ele vai embora, ele não vai poder estar ali com outros cães, né? E muitas vezes os tutores esquecem o petisco, esquecem a recompensa, então o cachorro passou a associar e chamar o nome dele com a brincadeira acabou. E aí, dá tudo errado, porque o cachorro faz tudo no ambiente, super controlado, mas chega na rua, não obedece. Tá? Ele é perigoso. Eu sempre falo, o tutor mais perigoso não é aquele que tem consciência de que não ensinou o comando, vem, e ele não vai soltar o cachorro dele. O tutor mais perigoso é aquele que ensinou o comando, vem, o cachorro dele vem dentro de casa, chega na rua, ele tem plena confiança que o cachorro dele vai fazer as coisas e por algum motivo ele não faz, porque não foi feito o treinamento correto com as distrações, e ele se coloca em risco e coloca o seu pastor alemão em risco. Então, assim, certifique-se de que o seu pastor alemão está treinado, mesmo assim, com todos os treinos possíveis, você precisa estar atento. Um ambiente onde tem pessoas, um ambiente onde tem destinos, onde tem outros cães, devem ser evitados, tá? Só faça isso, solte o seu cão, se você perceber que tem poucas pessoas e que você tem controle dele. Coisas que você vai precisar considerar. Seu pastor alemão fazia os comandos e ele parou de repente, é porque ele não está sendo recompensado. ou ele percebeu que ele não ganha absolutamente nada se ele fizer o que você está pedindo. Entendeu? Gorky, senta. Deita. Muito bem. Se o seu pastor alemão fazia antes e parou, aos poucos, é porque provavelmente está te faltando consistência com ele, tá? Você precisa sempre ser do mesmo jeito para que ele aprenda e não esqueça os comandos. Isso é muito importantinho. O que é importante? Primeiro, tenha paciência, tá? Seja consistente, faça sempre, tá? Tenha frequência. Ah, vamos brincar de cabo de guerra, irmão, tua mamãe grava o vídeo. Não grite com o seu pastor alemão, porque quando você começa a associar o nome dele a gritos, a punição, ele não vai querer saber de vir coisa nenhuma. Muito pelo contrário, ele vai te ignorar. E eles são muito bons em fazer isso. É uma coisa que eles aprendem naturalmente, inclusive. Outra coisa para você levar em consideração é a questão da idade. Se for um cão mais velho, como o caso da Hazel, você vai ter que mudar os hábitos. E se for um cão mais jovem, você precisará construir foco com o cão. Ele precisa ter o foco em você para que os comandos deem certo. Tá bom? Se você gostou desse vídeo, já deixa o seu like, se inscreva no nosso canal, ative as notificações para mais wildlife na cidade. Siga a gente no Instagram, é robobolfclãooficial. E também siga a gente no TikTok, é robobolfclãobrasil. Se você tiver qualquer dúvida em relação a esse vídeo ou qualquer outro, pode escrever nos comentários que eu respondo todos vocês. Muito obrigada. Fiquem para o próximo vídeo, que eu vou falar sobre ansiedade de separação, que é um assunto também que muita gente me pergunta. Ok? Um beijo para todos e até a próxima. Um beijo para todos e até a próxima.